Quanto é importante você cuidar na hora que for fazer o processo de registro de marca. Porque a vida real, a nossa vida real como empreendedor, é uma vida dura, onde a gente precisa batalhar muito, tem muitos desafios. E na hora que você vai registrar tua marca, isso não é diferente. Eu sou Agnaldo D'Alberto, eu ajudo empreendedores a terem mais segurança nos seus negócios através da proteção, registro da marca, pode sim ter sucesso no registro da tua marca sozinho, você pode sim conseguir fazer todas as etapas sem precisar contratar uma consultoria como a minha empresa ou como a outra empresa do mercado, mas você precisa fazer o dever de casa, você precisa tomar alguns cuidados e é esse o objetivo meu aqui, alertar você pra isso e ajudar você a direcionar onde você vai buscar o conhecimento de forma adequada pra que você possa preencher o formulário lá do MPI, preparar o processo de registro da tua marca de forma correta e evitar problemas do futuro. Porque a gente vê sim muitos pedidos de registro de marca, grande maioria dos pedidos que são feitos por pessoas como você empreendedor que tá tentando registrar sozinho, mais de 60, 70% dos pedidos são indeferidos e a maioria desses indeferimentos é por falta de conhecimento por você não tomar os devidos cuidados, tá? É fácil em si, entre aspas, preencher o formulário pra fazer o teu processo mas você precisa tomar alguns cuidados pra não preencher de forma errada tem que buscar entender se a tua marca, principalmente se a tua marca é uma marca que pode ser registrada ou não Ok? Muito obrigado pelo carinho de vocês, muito obrigado por estar acompanhando aí essa aula Um forte abraço, tchau, tchau!